Neste sábado, 15 para as 9 da manhã, tem Festival de Desenhos. Pra começar, você curte a história de um cãozinho encarando altos perigos pra salvar a vida de uma linda garotinha. Numa produção de Steven Spielberg, Balto. E logo depois, tem as aventuras de Xirra, Piu-Piu e Frajola, Baby Huey, o Pequeno Scooby-Doo e Caverna do Dragão. Essa não dá pra perder. Neste sábado, a partir de 15 para as 9 da manhã, no Festival de Desenhos.